Cesta de Música Quando nada tinha nome Quando tudo era espera Era tudo, tudo fome Não tinha nome, mas era Simplesmente era e bastava Inumano ser, sentir o que em si O que em si já estava Mas veio a humanidade Com sua pata pesada Com tanta impiedade Pisou, pisou e não sobrou nada Delicadeza é o CD Na verdade o nome do CD é Singelo Tratado sobre a Delicadeza Por que você fez um tratado com a Delicadeza Ou sobre a Delicadeza socorro Singelo Singelo Bom, eu acho que é um assunto que me interessa Eu sou, em termos das ciências Eu sempre tendi um pouco mais para as ciências humanas Tanto que de formação eu sou psicóloga Mas não é um disco de psicologia É um disco de canções Mas eu, há alguns anos Não muitos, acho que dois, três anos Eu li um release de um seminário da Maria Rita Kell Que se chama Delicadeza E eu achei muito impressionante a forma Era um texto curto Mas como ela tocava essa questão Claro, com a propriedade de uma estudiosa De uma cientista como ela E do ponto de vista da psicanálise e tal E com muita propriedade E eu fiquei pensando como que seria Do ponto de vista da canção Tocar esse assunto Nossa E aí fui compondo Compus para esse tema Compus dentro desse tema Para esse disco Deu-se uma coisa tão linda Bem-vinda Eu disse bem-vinda Foi me tomando de abraço Mas juntou-me com um laço De delicadeza infinda Carente de outro pedaço Era eu um estilhaço De um ser que se partiu Queria unir novamente O disco tem um sentido Se ele comunicar alguma coisa E a minha intenção, sem dúvida nenhuma É me comunicar A música pra mim é isso É só isso É principalmente isso O assunto é nos provocar No sentido de pensar Eu penso que sim Não só sou eu Mas coincide de muitas pessoas Acharem também que esse é um tema pertinente É um assunto pertinente Nos nossos tempos A delicadeza Talvez que pelo seu inverso Nos persegue O tempo todo O tempo todo A gente fica tão carente Da delicadeza É mais difícil ser delicada É mais difícil Acho que é infinitamente Mais difícil Minha vontade é só sua Viver no mundo da lua Vive no mundo da lua Vai num pensamento só Soletrando esse versinho De ternura e de carinho Pra dizer de mim Tem dó Dó é o tom da cantina Eu sou pra dentro Eu tenho um comportamento Mais introspectivo Sempre tive Se você ouvia os meus primeiros discos Agora eu penso que eu estou mais Com alguns projetos que exigem de mim A cantora, o palco, a banda Mas eu sempre fui mais Mais quietinha É Eu acho que Que eu gosto disso Um pouco Essa coisa da violinha Da canção Gosto da canção Eu estou falando que você fez só Mas a gente tem aqui O João Mas não na participação das letras O João Pinheiro está Participando do CD Dividindo voz Isso É um disco muito meu Eu já falei assim O meu processo é um tanto Individual Muito pessoal Apesar de ter Várias composições Com outras pessoas Mas aí o disco era muito meu Muito eu Então às vezes Como diz João Eu preciso dividir os egos E eu queria uma pessoa Para topar comigo Tocar esse assunto Eu acho que é um disco Talvez um pouco Fora de Meio desambientado Eu sinto esse disco E escuto também Algumas pessoas dizerem Então é uma certa responsabilidade Tocar o assunto Eu queria alguém Que dividisse comigo A voz Uma voz masculina Que tem braço bem com a minha E eu conheci João Um tempo atrás E João é um menino muito doce Muito querido Do mundo urbano Nascido no Rio de Janeiro Então esse disco Eu acho que ele marca também Uma A minha estada Na grande cidade João Pinheiro é compositor É cantor É um garoto incrível Que tem Tem várias músicas dele Já em telenovelas Das grandes TVs brasileiras E tem um trabalho próprio Os seus discos E é meu amigo E ele topou Cantar comigo Ele divide Algumas faixas E algumas faixas Ele sola Eu dei pra João também Essa responsabilidade De tocar esse assunto Vai Eu tenho um caso De amor comigo Nunca vou me deixar Não haverá paixão maior E nem terá melhor Do que este que me salvar Só um amor pode me salvar O meu amor por mim A sanfona Olívio Filho Temos a flauta de Ana Elisa Colomar O violão Jorge Ribas Clara Bastos No Baixo Acústico E a Cássia Maria No Gansá Eu tenho um caso De amor comigo É tão delicado Isso de querer bem Alguém Quando nem se sabe bem Se esse alguém Tem um outro bem Que lhe convém É tão complicado Isso de mandar flores Frases de amores Frases de amores Multicolores Todas as cores Há um certo Eu acho que essa foi A primeira mesmo É Ela é a primeira Que nasceu Dentro dessa ideia Dessa vontade De falar do assunto Delicadeza É a primeira E é que abre o disco E o João Canta comigo É É lindo É tão delicado Isso de querer bem Alguém Quando nem se sabe bem Se esse alguém Tem um outro bem Que lhe convém Muito lindo Muito lindo isso É tão delicado E um pouco complicado Isso de querer bem Isso de querer bem Isso de querer bem O medo é uma coisa etérea Meu medo é alguma coisa otária Medune qualquer coisa rara Houve uma época em que Tudo que se referia um pouco A essa música que vem do interior Tinha a ver com uma pesquisa Um estudo Eu sou dali Então eu cantava as coisas dali Isso já estava no dia a dia da gente Então não tinha muito o que pesquisar Muito não Porque a cantoria de viola Está viva A poesia popular O repente As sanfonas Essas coisas todas Estão muito presentes Na nossa vida No interior do Nordeste Não é E principalmente No meu tempo de criança Então eu Então essa criança Vem com a gente Né Então não sou pesquisadora Nem sou Nem passei pela academia Com Com esse assunto Eu sou uma curiosa talvez Eu gosto Dessas Dessas coisas que estão mais Na raiz Da nossa cultura Porque eu acho que A gente vem de algum lugar Contamos uma história E deixamos a história Para outras pessoas Recontarem Então já São vozes Que passaram por aqui Estamos aqui agora E outras vozes virão É que esse disco Saiu muito rápido Esse disco É uma iniciativa Do Instituto Memória Brasil Com Arlequim Genesis Music É negócio Internacional Bom Pode ser que saia até Na Europa Espera assim Mas então gravamos Muito rápido Foi muito rápido Começamos Eu faço direção musical Com Jorge Ribas Que é o meu arranjador E gravamos Sei lá Entre outubro E fevereiro O disco já estava pronto E lançamos Na virada cultural O disco É Eu divido Com Oswaldinho Do Acordeon É um disco De dois intérpretes Eu A cantora Oswaldinho O músico De sanfona Porque É Gonzaga São canções Raras do Gonzaga São canções Pouco conhecidas Ninguém imagina Que Gonzaga Compunha um Fado Pois é Da primeira vez Ela inclusive falou E eu digo Ah, vá Fado Você me manda E você me mandou O fado A guitarra Lá na terra A sanfona No Brasil O meu coração Balança Balança Entre os dois Como nunca se viu Sei que o fado Traz saudade Que no peito Roi, roi, roi Mais um baião Sacudido É gostoso É tão bom Que dói, dói, dói Ai, ai, Portugal Ai, 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 ai Eu peço perdão Mas aqui no Brasil Portugal Eu só toco Eu só canto Eu só danço Baião Ai, ai, Portugal Ai, 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 ai Eu peço perdão Mas aqui no Brasil Portugal Eu só toco Eu só canto Eu só danço Muito bom E ano passado Eu conversando Com o meu sanfoneiro Que é o Olívio E o Olívio Ah, vamos fazer um projeto Com o Gonzaga E aí Quem que a gente O que que a gente faz Ah, vamos ver Do Assis Ângelo O que que a gente fazia Faria uma coisa diferente Né Aí depois Acabou que o Olívinho Por questões profissionais Muita coisa Ele não pôde participar Entrou o Oswaldinho Do Acordeon Mas a pesquisa é do Assis Os textos são do Assis Que ele fala de cada gênero Um disco muito, muito curioso Eu acho que é um disco Até pedagógico Pois é E eu to vendo aqui Porque são 14, né Pérolas do Gonzaga Tem Baião Tem Carimbó Tacacá Carimbó é lindo Manda um pouquinho Pra gente Carimbó Da Quintucupi Da Quintucupi Tem mais o Jambu Também Camarão Quem quer tacacá Quem vai A Belém do Pará Desde a hora em que sai Não se esquece de lá Quer voltar Lembrar O aça e o tacacá Que saudade Que saudade Que saudade De Belém do Pará Orar Na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus Em Belém Foi nascer E eu quiser Morrer Em Belém do Pará Tá Quintucupi Tem mais o Jambu Também Camarão Quem quer tacacá Que legal Tem uma história Essa música tá aqui Porque eu aprendi Essa música com a minha mãe E eu não sabia Mas por que a mãe fala do Pará Minha mãe nunca foi ao Pará E ela canta isso até hoje E foi um pedido Aí eu pedi Pra que tivesse essa música E ela também é do Gonzaga Todo esse disco São composições do Gonzaga Em parceria Também é um detalhe do disco E essa foi uma que eu pedi Pra que estivesse no disco Por causa da minha mãe O único pedido que eu fiz Em repertório É uma música de cada gênero São 14 gêneros aí Um pouco pra contemplar também Esse Gonzaga Com uma visão de Brasil De Brasil Não só do samba Aliás, não só do Baião E do Xote Mas do Brasil Ele conclui Tem uma valsa Ai, é linda Uma valsa Que ele fez Com o Domingo Ramos Em 46 Não sei por que razão Tu tens ciúmes Não sei por que razão Não crês em mim Mais bonito Não sei por que razão Não sei por que razão Tu tens ciúmes Não sei por que razão Não crês em mim Se sabes que te quero Que o meu amor Que o meu amor É tão sincero E a Aventura Ramírez Quem tá cantando Que legal também esse trabalho É, a gente canta em dueto Eu entro um pouquinho depois Com ele É uma história História cantada Vamos ouvir O Ramírez cantando Com a Socorro Vai entrar agora? Vamos lá Não sei por que razão Não crês em mim Bem vez que vivo Escravizada E presa Ao teu encanto Não deves duvidar assim De quem te adora tanto Não deves duvidar de mim Porque não tens razão Assim tortura sem querer Meu coração Maravilha Um outro trabalho muito legal Socorro Parabéns Eu acho que é um dos grandes Nossos Sei lá Vou arriscar aqui Os grandes nomes Grandes artistas brasileiros Para não dizer talvez o maior Porque ele 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 perpassa a fronteira Bom, pra nós que somos do Nordeste Ele é o nosso deputado Nosso senador Governador Presidente Foi ele Foi Gonzaga Claro que outros vieram Mas ele Ele expôs A nossa ferida De uma forma muito Muito interessante Com uma dignidade muito grande Afirmando né Essa coisa da identidade Do povo nordestino Ele merece realmente Toda a nossa atenção Principalmente hoje Eu acho que as novas gerações Precisam revisitar Essas figuras Que são importantes Como artistas Mas também como Cidadãos brasileiros Sabe Não se separa muito Eu acho Dorme meu bem Enquanto o mundo É colorido em teus sonhos Enquanto os anjos Cada terra Catam estrelas lá no céu Para brincar Dorme neném Enquanto o sol Não queima a terra De manhã Enquanto as flores Se preparam Para encher de perfume Esta cidade Dorme meu bem Na inocência preservada E no silêncio Dessa alma Que ainda brinca Dorme enquanto Cresce devagar E não começam As danações Que atormentam A gente grande Dorme amor E a cantora Por sua vez Canta canções Aos que ainda Estão por vir Que sua voz Te faça bem Seja calanto Para teu sono Em paz Seguindo O acolhedor Colo do amor Que nessa noite Se esqueceu De mim De menina O acolhedor Obrigado.